Pessoal, seu Jair vetou o projeto de fiéis para pequenas empresas, em micro e pequenas empresas. Por que ele fez isso? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Robert Fischer, Johnny Paz e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, antes de mais nada, imposto é roubo. Então, na verdade, quando ele fala aqui de parcelar dívida, o que ele está falando aqui é de aceitar roubar aos pouquinhos as empresas ao invés de exigir o roubo todo imediato. O que aconteceu nesse caso? Muitas pequenas empresas, aliás, muitas empresas de todos os tamanhos passaram dificuldades grandes ao longo do período da pandemia por questão das regras malucas dos prefeitos e governadores. Então, essas empresas estão com dívidas. O que é a dívida nesse caso? Tipicamente, a empresa emite a nota, mas não paga o imposto referente àquela nota. E aí, neste caso, ela está em dívida com o governo. Tem um monte de empresas nessa situação, principalmente microempresas. E aí, o que era o projeto aqui? O projeto aqui era justamente permitir o parcelamento. Você pode pagar aos pouquinhos isso daí, né? Essa decisão do seu Jair é ruim em vários aspectos. Primeiro, é ruim, lógico, porque é uma opção a mais que teriam as pequenas empresas na hora de fazer o parcelamento de suas dívidas. É o que eu sempre falo para o pessoal. Esse negócio de parcelar a dívida parece bom, mas não é bom não, tá? Para o microempresário, inclusive. Por quê? Porque, de fato, a primeira coisa que eles exigem quando você vai parcelar a sua dívida com a Receita, seja Receita Estadual, Receita Federal, etc., é você assinar uma confissão de débito. Então, você assina uma confissão de débito, que você realmente está devendo aquilo ali, e daí eles fazem o parcelamento. Qual que é o problema de você assinar uma confissão de débito? É que se amanhã o governo resolver cobrar essa dívida de você, é muito mais rápido para ele cobrar essa dívida de você do que se você não tiver assinado essa confissão de débito, né? É lógico, o governo pode cobrar de qualquer forma, ele pode cobrar também se você não assinar essa confissão, porque, afinal, nesse caso, você emitiu a nota fiscal, não pagou o imposto, então você está devendo, ele pode te cobrar isso de qualquer forma, mas é mais trabalhoso para ele fazer isso, por quê? Porque ele vai ter que fazer todo um processo judicial para provar que você está realmente devendo a ele, né? Você vai poder contestar isso, vai ter a primeira instância, a segunda instância, então, assim, é um processo que vai levar um tempão. E aí, o que acontece tipicamente? Dificilmente os governos cobram essa dívida, eles preferem cobrar a dívida direto de quem fez o financiamento, porque, tipicamente, quem faz o refis, a história é sempre a mesma, você faz o refis, assina a confissão de dívida, começa a pagar, mas, pensa bem, se a sua empresa não estava conseguindo pagar nem os juros normalmente, desculpa, nem os impostos normais todo mês, como é que ela vai conseguir pagar os impostos normais todo mês e mais o refis, né? Então, no final das contas, acaba parando de pagar em algum momento, acaba dando problema, isso acontece com todas as empresas praticamente, e aí, o que acontece? Agora, é muito mais rápido para ele cobrar você, por quê? Porque você já assinou uma confissão de dívida. Aquilo ali já entra como um título executivo líquido, ou seja, tem um título ali que ele pode te cobrar direto. Então, refis nem sempre é uma boa escolha para a empresa, tá? Eu estou falando aqui do ponto de vista de elisão fiscal, é lógico, você só negar, que é você não emitir a nota fiscal, é um crime. Você ficar devendo não é um crime, né? Você fica devendo. É um problema, aí, cada empresa que vai ter o seu planejamento. E, de novo, eu não estou dando conselho para ninguém aqui, não, tá? Se você quiser fazer esse tipo de coisa, conversa com o seu contador, conversa com o seu advogado, eles que vão te orientar melhor. Mas o que eu estou dizendo aqui é um fato. Depois que você assinou a confissão de dívida para fazer refis, é muito mais fácil, se você deixar de pagar esse refis, lógico, o governo cobrar isso. Então, os governos tipicamente cobram isso muito antes de cobrarem as outras dívidas de notas que você não fez refis delas, né? Enfim. Então, mas, veja, era positivo o Bolsonaro ter sancionado essa lei porque você ficaria com a opção, né? Você ter opção é sempre melhor do que você não ter a opção. Do jeito que está agora, você não tem a opção de fazer refis. Então, não tem nada para decidir. Se você tivesse a opção, sei lá, de repente, por algum motivo, pode ser interessante para a sua empresa, particularmente, fazer esse refis, né? Ele vetou dizendo que é inconstitucional e que seria uma renúncia de receita, não sei o que lá. Veja, isso é uma outra coisa que é estranha, né? Porque, assim, a impressão que dá é que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa positiva no longo prazo. Por quê? Porque você fazer esse refis para o governo é positivo no curto prazo. Como eu falei, um monte de gente adere a isso, aí paga o refis, paga as primeiras parcelas, depois vai parar de pagar, mas lá na frente vai parar de pagar. Mas, no início, paga as primeiras parcelas. E daí, o que acontece? Entra dinheiro para o governo. E entrar dinheiro para o governo, nesse momento, é uma coisa positiva, né? Ele vai ter dinheiro mais para gastar aí ao longo do ano. Então, no final das contas, é uma coisa meio incoerente isso daí. Ele poderia fazer isso, beneficiaria ele próprio, né? Embora, teoricamente, para o governo, isso a longo prazo seria ruim. Mas, de novo, foi a decisão que ele tomou, eu não sei por quê. Qual é a lógica que está por trás dessa decisão, eu não entendi. Para ele seria melhor? Para os empresários seria melhor? É lógico, lá para frente ia ferrar a coisa, mas, bom, deixa o governo se ferrar, mas lá para frente o governo vai quebrar mesmo, vai ser mais do que certo. Então, ninguém se importa com o governo no longo prazo, né? Pois é, não gostei dessa decisão do Sr. Jair. Me pareceu ruim essa decisão. De qualquer forma, o Congresso ainda pode derrubar o veto dele, não sei se vai derrubar. Aliás, só para esclarecer um ponto aqui que alguém comentou no último vídeo, que eu falei que Bolsonaro sancionou. Não, o Bolsonaro poderia ficar... Teve alguém que comentou que ele poderia ficar vetando o tempo todo a matéria, toda vez vetar. Aí volta para o Congresso, o Congresso derrubou o veto, ele veta de novo. Não, meu amigo, ele não pode fazer isso, não. Isso aí é só uma vez. Veto é uma vez só. Isso já foi no passado, assim. O presidente poderia ficar vetando uma matéria indefinidamente, mas, atualmente, já faz algum tempo isso, ele tem direito a um veto. Se o Congresso derrubar o veto, acabou a história, não tem mais a lei, né? De qualquer forma, é aquilo que eu estou falando. Bolsonaro está... De qualquer forma, é aquilo que eu estou falando. O Sr. Jair está concentrando as maldades agora no início do ano, provavelmente porque não quer queimar o filme dele mais adiante no ano, né? Vamos ver se a estratégia dá certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.